Vem que ia dar banho Ah, vai morrer, tiro Então, gente Eu vou começar esse vídeo Rapidão, rapidão Eu já fiz algumas mudanças aqui Na minha casinha E tamo aqui nesse episódio Novo dia, os aventureiros E hoje nós vamos sair na mão Sim Dois aventureiros se separaram de nós Literalmente, eles nos trazem Caíram, e foi a tiro E o DHPVC que é o Dylan Então hoje nós vamos Matar eles Se nós conseguirmos, é lógico Eu tô aqui só com o meu escudinho Com a minha espada Com a minha skin de touquinha Mas vamos lá, vamos lá Então, eu tinha pedido pro replay dormir Só que nem todo mundo quer dormir aí, né Só eu, o replay O Batata Triste Batata Triste, olha o nome do ID do cara Vamos matar Esse zumbi fraco Ah, a filha da mãe foi na frente Ó, que maluco Roubou minha kill Não pode isso Isso é crime Eu peguei o arc e flecha, gente Que eu sou melhor com o arc e flecha Eu acho mais fácil de Atacar os mobs E nós temos que achar Esse estado de saqueadores aí Temos que ir atrás deles Eles fugiram Simplesmente Só ir procurando 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 Mas Agora nós estamos sozinhos Literalmente Os aventureiros Viraram PVP Preciso de comida Vamos matar esse Peixe, filha da mãe Nossa, mano É muito preta Aí, morreu Mano Vamos ir atrás Desses aventureiros Que hoje eu tô Tô inspirado hoje, mano Vou matar um monte de filha da mãe Aventureiros não Aventureiros São os heróis Esses saqueadores Aí, ó Tá aí Batata Triste O famoso replay O novo aventureiro O aventureiro que manja muito Nós dois juntos Vamos atrás Dos saqueadores Dos nossos novos inimigos Então, vamos lá Preciso de comida Eu vou fazer o meu peixe Ali na fornalha Pra gente se preparar E ir atrás Desses saqueadores Aí Bora lá Bora lá Então, pronto Então, pronto Vamos lá Já estamos preparados Eu tive que pedir comida Porque eu perdi meu peixe Aí tem os homens Fea da mãe Ali Vamos matar ele Vamos mostrar A minha habilidade No Minecraft Vamos, vamos Morre, Fea da mãe Não vou usar escudo, não Não preciso de escudo Embora o escudo esteja Da minha mão Oh, Creeper É o Creeper Ah, não Falando de Creeper Eu vou usar o escudo Para ver se realmente Dá para se dar A explosão dele Ah, dá É assim É assim Caramba Tem um monte de imóvel Não vou usar zumbi com a terra Não vou dar Tadinha Isso é muito fraco Nossa, ele deu um ferro Sério Ele droppou um ferro Isso é muito bom Nossa, tem zumbi Na casa do replay Ele nem viu Mostra, mãe Mano Aí está aí Os cachorros do replay Esses cachorros Doidos aí Então vamos Vamos atrás Desses saqueadores Então Nós estamos no mundo Aqui Tem quatro jogadores No mundo Sou eu E o replay De um lado A tiro E o dealer Do outro Eu já falei isso Aí Agora há pouco Nós temos que Fazer um PVP top Aí está o fel que O super meteu Então Deixa eu guardar Mano Na verdade Eu acho que dá pra fazer um mapa É Dá pra fazer um mapa Mano Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Comigo Nós vamos lá Roubar alguns itens deles O replay disse Uma vez Que perdeu a mesa de encantamento Dele Pode ter sido eles Ia ser muito Zoado Se eles zumbassem A mesa de encantamento Do replay Tem um porquê Ali vão matar Precisamos de comida Pedi pro replay Me dar Um pouquinho de comida Porque eu estava precisando Morre Aê Não estou entendendo Esses Aventureiros Mano Vamos até o tal O vídeo Porque Eita Mano E essa espada aí Caramba Essa espada aí Com aspecto Fogo Não vale Boca Todo lado E replay Mano Ele está O iron E eu aqui Deu carne De boa Ele podia Me doar carne Será Ele vai me dar comida Já É o suficiente Aí Ele me deu Uma Carnezinha Boa Ai mano Eu não gosto Que eu não me bate Assim Dá mó raiva Já falei isso Filha da mãe Ô mano Aí Cara Vamos Vou dar uma Mensagenzinha Mano Feliz aventureiros Tidi carne Tidi carne Nossa Português Está corretíssimo Então vamos Seguir ele Porque Quando você Vê um cara Com armadura Completa de ferro Com escudo Com a espada Encantada Você segue ele Mano Aonde será Que ele está Nos levando Vamos Corre 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 aí Ai mano Esse repé é doidaço Bora 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 Corre E temos Ali Um Player Ah Não Agora a gente Vai Vai lutar Vem Filha da mãe Vai morrer Tiro Última Atativa Eita Me jogou Para longe Vale não Vale não Cadê Replay Não morre Replay Por favor Não morre Não Filha da mãe Será que ele vai Ganhar Será que ele vai Conseguir Vai Corre Corre Nossa Que luta É essa Aê Replay Matou Atira Acredito Top Top Demais Será que ela vai Ficar triste Ou será que ela vai Ficar brava Espero que não E Olha isso Portal do Submundo Nossa Aí Eles fizeram Uma base Mano Mano Eu estou surpreso Que isso aqui Mano O que eles fizeram Mano Fizeram Fortaleza Do mal Boa Fortaleza Do mal Vai ser a arte Do vídeo Mano Olha isso Que fortaleza Doida Mano Se liga Véi Tá muito top Olha isso Mano Que eles cavaram Para baixo Mano Igual o Replay Fez uma vez No vídeo dele Nossa Aí Ele tá indo Atrás de outra pessoa Ali Deixa eu Saquear Alguns itens Eles são saqueadores Mas Eu que vou saquear Os itens Tem Mano Que casinha top Mano Olha isso Mano Olha o que que eles fizeram Véi Não pode Isso Isso é crime Mano Pô Olha quanto baú Atira Vai ficar brava Fica bravadão Tira Fica bravadão É só um Só um P-Votei Quem é isso Deve ser a Tira Né Ou a Odina Sei lá Que não tá aparecendo Um nome Gente Me desculpe Eu sou Eu já falei Que eu sou ruim Dumaia Tinha que aparecer Algum Nome Certo Mano Tá muito estranho Isso Ah é tipo Um mascote Não sei o que Mas mascote Não abre Deve ser o Dinão Olha mano Já tem até poção Vou pegar Ai vou trocar Ai me bateu Fé da mãe Fé da mãe Eu que vou roubar Seus itens Você não pode me bater Vou ficar pegando Alguns itens Aqui Pegar Essas madeiras Bora pegar Vai Ai mano Eles vão ficar Muito bravos Muito bravos Os saquearam Os itens Deles Tá certo Quando você tiver Jogando Olha O cara Ele tá enfiando O que ele tava falando Quando você tiver jogando Com seus amigos Pegue os baús Isso é Completamente Certo Ó Tem select Isso é bom Select É bom Pra fazer Arca Flash Pra fazer Flash Então tá Ai A gente Mandeu Sai daqui Deixa eu pegar Seu itens Por favor Isso é Que é um BVP Nossa O Repton Achou a mesa De encantamento Dele Não acredito Mano Esse tempo Todo Ele deixou Pegado A mesa De encantamento Dele Que feio Mano Nossa Mano Muito feio Isso Isso não pode Olha só Todo ladrão Tá certo Tá certo Mano Tem alguém Me batendo Quem é Esse voo É vazar É a tiro É a tiro Ali Mano Aff Véi Preciso sair daqui Tem que voltar Pra minha casa Senão eles vão me matar Ainda mais eu Que sou ruim Ó Ó que casinha Top Que eles fizeram Aqui Mano Tô dando uma Corridinha aqui Vai ter nessa ovelha Também E olha isso Mano Eles fizeram Cada coisa Aqui Mano Olha Eu vou ter que voltar Pra minha casa Pra lidar Os itens Que eu tenho Tenho que me esconder Deles Olha a tiro Pedindo pro vazar Não pode isso Nós somos amigos Nossa Tô triste agora Pediu pro vazar Mano Eu vou ter que voltar Pra minha casa Acho que é Acho que é um PVP Mesmo Aí a tiro Falou Vocês vão ver Agora Nós estamos lascados E agora Agora eu não sei Onde é a minha casa Ai tá ficando De noite Tiro Tiro falou Agora eu fiquei brava Eita Vai ter guerra E cruzando por eles Mano Eu vou achar Minha casa Vamos Fazer o vídeo Andar rápido Vai ser engraçado Eu não sei nem Se eu vou ficar falando Mas vamos achar Minha casa Minha casa Voltamos, gente, voltamos. O que que fizeram com a minha casa? Nossa, mano. Que que é isso, mano? Não precisava fazer isso comigo. Nossa, que velho, meu baú. Que filha da mãe, mano. Nossa, velho, agora é guerra, mano. Agora eu fiquei bravo, agora eu tô bravo. Caramba, mano. Vou ter que fazer... Mano, bom que... Os sentidos não sumiram, né? Deixa eu colocar os baús aqui. Mano, que que é isso? Que não pode isso? É feio, mano. Então esse foi mais um vídeo, gente. Foi top hoje. Esse episódio doido de PVP dos Aventureiros. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer. E tamo junto pro próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. E falou pra vocês. Yeah.